Fala aí pessoal, beleza? Vou mostrar nesse vídeo aí 4 dicas super importantes pra você estar germinando a sua semente Seja ela qual for aí, de fruta, de flor, qualquer semente, você vai ter esse resultado aí ó Todos os brotos saindo da terra e é isso aí galera Primeiro passo aí, a gente precisa entender, vou usar semente de feijão como exemplo Que dentro da semente tem uma vida e ela tá só esperando a hora certa pra ela sair, pra ela germinar Então ela precisa, o primeiro passo é fazer ela sentir a umidade Então quando você for plantar sua semente, um dia antes, você deixa ela de molho na água assim ó Aqui eu tô com um copinho plástico, deixa ela na água aí durante um dia Isso é pra ela sentir a umidade, aí ela vai quebrar a dormência dela O segundo passo aí, pra você estar tendo sucesso na germinação É você colocar numa terrinha fofa, tá vendo essa terrinha? Ela é bem fofa ó Eu peguei ela daqui, uma terra que eu mesmo cultivo aqui em casa Uma terrinha fofa, tem gente que usa essa terra aqui ó, uma terra seca, dura O broto não vai conseguir sair da terra, ele não vai conseguir, não vai ter força Então você vai colocar ela aqui na terra, depois que você deixou de molho na água Você vai afundar ela assim ó, um centímetro mais ou menos de fundura E vai só cobrir com a terra depois por cima E vai manter, o terceiro passo é manter essa terra úmida até o dia da germinação O quarto passo galera, é você deixar ela no sol aí da manhã Pelo menos umas 4 horas de sol, pra ela sentir o calor do sol batendo na terra Fazendo ela sentir essas duas coisas, a umidade e o sol esquentando a terra O calor do sol, ela vai sentir que as condições estão adequadas pra ela E ela vai germinar, ela vai nascer Assim como essas aqui nasceram ó Eu falo isso aí por experiência própria galera Tudo que eu tenho aqui foi plantado na semente Esse aqui é o resultado de umas sementes de girassol aí que eu plantei Há 5 dias atrás, pra quem quiser ver Aperta no link aqui em cima ó, que vocês vão ver São 3 girassóis amarelo e o restante são todos eles vermelho Girassol vermelho galera, vermelho e preto Olha aí, 5 dias Essas aqui são as dálias que eu também plantei na semente Pra quem quiser ver o vídeo também, aperta aqui em cima ó Eu plantando essas dálias na semente Olha o resultado, elas já estão com mais ou menos 40 dias Vou mostrar mais um pouco aqui pra vocês ó Essas aqui são minhas rúculas Que eu plantei na semente também ó Plantei nesse pneu aí Aqui tem beterraba Aqui são as margaridas aí pessoal Pra quem quiser ver também Aperta aqui em cima ó Nesse card que tá aparecendo aí Então é isso aí galera O vídeo de hoje era pra mostrar pra vocês Essa dica aí, essas 4 dicas super importantes Pra quem quiser ter um sucesso aí Na germinação da semente de vocês Seja ela qual for Pode ser até caroça de manga, de abacate Um feijão, uma flor aí, girassol Qualquer semente pessoal Vocês tem que entender que ela precisa sentir a umidade e o calor do sol Pra ela sair da terra e ter um bom resultado E uma boa germinação Igual esses girassol Que vocês estão vendo Beleza galera? Então essa é a dica Valeu E até o próximo vídeo E aí